It's the most wonderful time of the year. Atenção, fantasias. Todos os gols foram campeonatos. Feliz Natal pra mim. Esse lugar tá ocupado? Não, senta aí. Quando James e eu nos conhecíamos, foi magia pura. E nós fizemos um prato. E se a gente se encontrar no show do Pentatônico do ano que vem? Para tudo. Tenta em serviço de concierge particular. Eles te conseguem tudo que você possa imaginar. Oi, sou Ted. Trabalhei com quase todas as revendedoras da cidade. Escuta, Ted, o meu futuro amoroso todo pode depender desse ingresso. Eu conheço um cara e ele tem ingresso pra tudo que é coisa. Vieram por um dos meus ingressos pro Pentatônico. As vozes deles falam conosco. Profundamente. Intensamente. Sinto muito. Já esgotaram. Esgotaram? Puxa vida. Por 800 dólares, o seu conto de fadas começa. Esse ingresso é do ano passado. Ei, ei, ei. Me dá, me dá. Estou me questionando se vale a pena mesmo. Não dá pra você desistir do cara dos seus sonhos. Estou morrendo de fome, a barriga tá roncando. Calma aí, calma aí. Toma. Você leva um lanchinho no casaco. Sim, isso é um encanto. Você é tão cheio de surpresas. Tem que te manter focado. O universo tá me levando ao cara certo. Só não tenho certeza qual. Pode ter uma história de amor rolando por aí. Impossível. Romance de Natal. Odeio quando fazem isso. Odeio. Que é muito entusiasmado. Ali. Obrigado.